Nesse mundo de loucuras, me perco entre tantas figuras Fantasiadas, descartadas, descartáveis Mas isso só não me sustenta Estudos teus sinais, sedenta, desfrutando dessa insana liberdade Silêncio no ambiente A brasa fresca queima quente Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes, fria, bate, esquenta, eu quero agora aguentar Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes, fria, bate, esquenta, eu quero agora aguentar Nesse jogo de figuras O quadro é bem maior que tua montura E você pode se perder na paisagem A chama cresce aonde venta Confundo os teus sinais, sedenta e prisioneira De uma estranha liberdade Silêncio no ambiente A brasa fresca queima quente Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, na escada Lambes, fria, bate, esquenta, eu quero agora aguentar Vá de aloca, depravada Te quero na cama, te quero na cama, na rua, na escada Lambes, fria, bate, esquenta, eu quero agora aguentar Vá de aloca, depravada Vá de aloca, depravada Vá de aloca, depravada